A potência nacional da Imbel na indústria de defesa. A Imbel é uma empresa estatal brasileira que atua no setor de fabricação de armamentos, munições e equipamentos militares. Fundada em 1975, a Imbel é vinculada ao Ministério da Defesa e tem como objetivo fornecer armamentos e equipamentos de alta qualidade para as Forças Armadas Brasileiras, bem como para o mercado civil. E se você é fã de militarismo, confira o meu simulador de batalha naval que está nos comentários. A Imbel produz uma variedade de armas de fogo, incluindo fuzis, pistolas, carabinas e submetralhadoras. Além das armas de fogo, a Imbel também fabrica munições e outros equipamentos militares, como granadas, morteiros e sistemas de comunicação. A empresa desempenha um papel importante na garantia da segurança e defesa do Brasil, fornecendo armamentos modernos e confiáveis para as Forças Armadas.